A mão é só uma aroma! A mão é só uma aroma do meu vlog! Gente, vai ser uma aroma aqui! Tira a print, eu falei, tira a print! Tira a print, tira a print! A mão é só uma aroma! Caralho! Caralho! Galera, eu tô aqui na casa do Sofia e vou ensinar ela como a dançar no pole dance. Me ensina! Vem, anota aqui então! Tá pronto? Tô! Nota 5, porque ele me virou de cabeça pra baixo, mas ele caiu feio que nem a porra! Mas eu fui mó bem, pô! Caralho, eu fiquei até tonto! A gente bem viu a Duda toda se rastejando nessa ladeira do caralho, subindo! Não, e não me ajudaram, né? A gente parou o carro pra vocês entrarem! Ai, a Gabi já trouxe a câmera, que ótimo! Ai, gente, avisa! Eita que desfocou tudo! Não vai dar pra gravar aqui no carro da Sofia, viu? Porque essa daqui não sabe dirigir! Tira esse flash, pô! Eu vou bater o carro! Gente, a Sofia quer comer brigadeiro e não tá sabendo pedir! Se você fizesse falar assim, Sofia, se você não comer esse brigadeiro aí, você vai se fuder! Aí eu comeria! Mas ninguém vai falar isso, você só vai comer o brigadeiro! Tenho certeza que iriam falar isso pra mim, absoluto! Amigo, você acha que falariam isso pra ela? Não, ninguém vai falar! É! Vou fazer um brigadeiro então! Mas você vai me obrigar a comer? Vou! Ah, então... Reflete o que você falou! Reflete o que você falou! Foi a primeira vez que eu fiquei doente com febre e tal! Porque eu fiquei com tanto gases! E eu não sei arrotar! E aí eu cheguei em casa e vomitei gases! Como é que foi assim? Ah! 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 Galera, eu vim aqui na casa da Nanda, a gente vai pra uma festa, porque ela me ligou e falou assim... Ah! É... Você não dormiu, né? Porque senão não tem ninguém pra ir pra festa! Ou seja... Tava cagando pra minha presença! Queria alguém pra ir pra festa! Não, pô! É porque ele me pediu pra ir comigo, então eu cancelei as pessoas que eu ia junto! Não tira o fato de que você não queria que eu fosse! Eu acho que era isso! Talvez agora você não achar que minha vida é só festa! Mas eu juro que eu prefiro ficar em casa! Só que eu sou sempre arrastado! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um vlog aqui no canal da... Camila Loi! G coup trarcha! Ahahahahahah! Ok! É heli! O que foi isso? Tacos o saio dai, não pode deitar não pode deitar sai dai faz uma passagem o documentário da Vogue 50 perguntas com Gaby Coppola Como é tão difícil ser eu vamos começar essa nem foi a pergunta, mas eu vou falar Assim tá bom? Mais ou menos. Desculpa se eu não for qualificado. Ah, tudo bem. Tô acostumado. Ele falou, finge que tá lavando o cabelo de alguma blogueira. Cheguei e tava você deitado aqui. Vamos lavar os cabelos do Matri. Vamos! Eu virei o dono do blog, esqueça. Esse cara aqui, ó. Esse cara que mora nos Estados Unidos, mano. Tá querendo votar no Brasil, cara. Eu já tô no Brasil, ó. Há muito tempo, ó. Vai ter que aceitar. Ananda, vamos render pro blog, velho. O mais que isso vai render pra esse blog é que ela quer... Ela entregou muito. É que é isso. Você não quer entregar comigo? Claro que eu quero, vai. Faz uma briga fake. Briga fake, briga fake. Caralho, pô. Você não quer entregar comigo? Você fala. Mano, essa mina aqui, ela só quer chamar atenção o tempo inteiro. Ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Ela quer chamar atenção. Eu tô cansada da Ananda. Tá parecendo um filme essa porra. Tá ligado, meu parceiro, na rima eu não tô sozinho. Ananda tem um peixe. E eu tenho um peixinho. Rodipa, esse livro eu vou finalizar. Deixa o like, se inscreve só se você gostar. Tá ligado nessa rima, meu parceiro, eu não sou noob. Um salve e um beijo pro canal do Gabi no Youtube. Eiii! Não é pra mim, não. É pra mim sim. O que você ia falar? O que você queria falar? Não, não tô esperando você falar. Ah, falar o quê? Você tá muito doida? Não, o Gabi falou. Ananda, fala o que vocêолê é um rolê. Não convidei, ele invadiu a Wave, a pessoa pra deixar a conta né. Eu não entendi. Obrigado.